Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Ler. Tropo, hoje vamos fazer um hardzinho insano, bem, no China chitado, né, tropo? Como eu sempre falo pra vocês, não adianta, bem. Você pode usar hack, pode fazer o que quiser, pode querer estragar o jogo do Alpha, mas você jamais vai conseguir. Por quê? Porque você dorme e o Alpha não dorme, né? Bem, como eu sempre falo pra vocês, Platinovski, vai jogar seu joguinho, deixa o Alpha em paz, bem, porque uma hora você vai dormir e, como vocês sabem, o Alpha não dorme. Vamos colocar uma bomba pra fabricar, ó, 167 de bomba. Parece que a pasta de ferro por dentro. Só com a força de pedra, né, galera? Então vamos raidar a forja primeiro. Esse hack aqui, galera, ele pegou muito luxo no meu, tropo, muito luxo mesmo. Ó, ele tá cheio de luxo nas forjas, ó. Ferro, madeira, tudo, vou pegar tudo até, ó, ó, mais, nós, dá pra fazer até as pólvora já aqui, ó. Eu vou até colocar as pólvora pra craftar aqui. Como eu já olhei embaixo, não é uma base bunker. Cadê a mesa aqui, ó, já peguei a mesa, ó. Ó, 220, tropo, 2k e 200 de pólvora. E o ferro eu vou colocar pra craftar cadeado. Ainda sobrou 8k de carvão. O que eu já raidei, galera, 100 bomba-olhas, tá, tropo? 100 bomba-olhas. Eu deixei faltando 5 só. Caramba! Beleza, chegamos no miolo da base. Gastei muita bomba? Gastei, tropo. Gastei 100 bomba-olhas pra poder raidar essa parede de ferro. Mas como o cara é hack, tropo, e hack como eu sempre falo pra vocês, né? Ó o gabinete dele aqui, ó. É hack, galera, ele consegue muito luxo, tropo. Por quê? Porque ele vai trocar PVP com o hack, você sempre vai morrer, tropo. A não ser que você tenha muita sorte, né? Ah, mano! Tira sua base a minha, bem. Vai, gabinete! Ah, não vai por causa da parede de pedra, galera, aí, ó. Ó, tem um teto de pedra ali, ó. Quando é assim, você tem que colocar fora do teto de pedra, tá? Não sei porquê, mas é mais um bug do leste, né, tropo? Pegar a luxo do gabinete, já vamos upar tudo isso daqui. Já, já aparece gente aí no report. Porque esse hack aqui, galera, eles estão em várias bases no servidor. E eles fazem parte de clã, né? Então eles estão em 2 ou 3 clã, se não me engano. Todos eles, todos do clã desse cara, são hack, tá, tropo? E os caras estão em 3 ou 4 bases, se não me engano. Alguns eles estão de 2 em 2 em cada base. Tem um, na verdade, um em cada canto da base, tropo? Eu não sei qual que é a intenção deles, se é bocado de drop, de medalha, essas coisas. Ou se é pra não ficar todo mundo perto ali, né? Vamos quebrar umas portas aqui, ver se eu acho mais cama, alguma coisa. Aqui só vai lá pra cima. Vamos trancar aqui, vamos colocar uma porta. Colocar um cadeado aqui pra afitar. Vamos colocar uma porta, vamos upar pra estilo. Beleza. Falta cadeado, mas não fabricou cadeado ainda? Que demora é essa, meu Deus? Nossa, 1906 de peça. E essas peças eram minhas, galera. E esse cara me matou agora há pouco. Não vou matar ele agora? Por que que eu não vou matar o cara? Ixi, cadê o luxo, meu Deus do céu? Não, mas ele tem luxo, porque ele pegou um monte de luxo, meu. Eu vou pegar, aproveitar que esse baú tá vazio. E vou colocar aqui, eu não preciso fabricar outro, né? Vou separar o luxo todo que eu consegui aqui, galera. Vou parar até de fabricar as polvas, porque eu vou guardar tudo aqui, ó. Pra mostrar pra vocês todo o luxo que eu consegui deles, tá? A madeira eu já vou colocar a lâmpada pra fabricar. Eu acho que eu vou ter que usar uns três baú aqui, galera. Porque esse cara tem muito loot. Eu tinha muito loot, ele me matou lá na minha base mesmo. Eu tava andando de carro, ele me matando dentro do carro. Os caras tão rodeando aí já, galera. Dentro da counter-ride. E aí os caras do clã dele. Eu amo equipar minha roupinha aqui, né, bem? Essa roupa aqui eu acho que é um... Tinha mais, eu acho que ele tinha muito mais arma, galera. Olha o tanto de... Olha as minhas ruas aqui, ó. Ah, hack safado. Essas ruas aqui eram minhas, galera. Duas delas, na verdade, né? Uma não era minha, não. É que eu não aprendi. E eu tinha duas que eu achei na sala de cartão, tropa. As peças também, que eu tava indo lá pra comprar o rastreador. Ele me matou dentro do carro, tropa. Andando, né? Não é parado, não. Depois entrou pra de barra na terra. Ou ficou invisível, que eu nem sei mais o que acontece com esse jogo, né? Tanto hack tem, quanto... Tanto tipo de hack, tropa. Que não dá nem pra saber mais. Olha os caras dando liberação pra tentar nascer aqui, ó. E esse aí foi o loot que eu consegui, galera. Olha só. Como vocês podem ver, deu bastante loot. 2.464 de peça. Ó, mais uma forja grande que eu vou triturar. O que mesmo era o refinador de titânia, galera. Ah, e tem mais esse aqui, ó. 2K e 200 de pólvora, né? Que eu não coloquei aqui no baú, porque não cabia. E isso aí, tropa. 4 baús cheios, tropa. 4 baús cheios. Sem falar que tem as pedras, né, galera? As pedras eu não tô mais pegando, tá? Aí tem mais essa arma aqui também que eu tô na mão, tá, tropa? Uma uso também é deles, ó. E essa pólvora aqui, 2K e 200. Agora eu vou começar a levar esse loot tudo embora. E rezar pra que eles não fiquem lá na minha base esperando, né? Porque geralmente eles ficam na base lá, galera, esperando, né? Aí você tá chegando de carro e eles começam a atirar. Aí os caras tudo aqui, ó, no repórter, ó. Tudo Hakudo safado. Aí, galera, olha a altura que eu tô, ó. Lá no gelo, galera, por que tem muita... Esse aqui também é hack. Eu descobri esses hacks aí, galera, porque eu deixei a minha conta travada lá dentro da sala de cartão. E esses caras sabiam que eu tava lá dentro. Eles ficavam atirando e me chamando dentro da sala. E quando daqui a pouco o cara passou correndo dentro da sala, tropa? E me matou dentro da sala de cartão. Nossa, a base vim com a raideira. Eu vou pegar o combustível aqui, né, velho? Olha o combustível aqui! Esses carros engaçam, né, galera? Meu Deus do céu. Vamos fazer mais cartão, galera. Vamos fazer mais cartão. Eu tô sempre trocando isso daqui, tropa, porque essas lâmpadas... Elas fabricam a cada dois minutos, né? Então, se eu ficar trocando ali, ela vai resetar de novo a cada dois minutos. Então, ela nunca vai fabricar, tá? Ah, tem gente no repórter. Vamos vazar aqui. Vambora, vambora, vambora. E essa base aqui, galera? Será que tem loot? Pronto, tem um carro e tá off. Vamos raidar. Beleza, 10 bomba óleo. Ah, vamos! Vou pegar minha escada aqui. Minha escada é meu carro, viu, tropa? Minha escada é minha própria escada. Esse carro aqui é muito bom, galera. Muito bom esse carro. Foi a melhor coisa que eu fiz pra comprar as rodas desse carro aí. Além de ficar bonito... Meu Deus, cadê o loot? Ih, galera, não tem loot aqui, não. Ah, esse foi esperto, pelo menos, tropa. Esse cara é esperto. Esse sabe jogar, ó. O que que ele fez, galera? Ele vai sair... Se vai sair do servidor, vai ficar off. Ele não deixa loot na forja. Ele pega o loot que tá na forja e guarda na mochila. Então, pra você raidar e o personagem dele fica dentro da parte de ferro, né? Então, se você quiser pegar o loot dele, você tem que raidar a parte de ferro. Beleza, vamos fazer mais uma vez aqui a sala de cartão da Bill, galera. Que eu gosto de fazer sempre, ó. O cara acabou de passar aqui. Vou fazer essa vez mais uma, tropa. Aqui na Bill, vou fazer o cartão roxo. Se não vir nada bom, não vou mais fazer a sala aqui, não. Tá só loot ruim, galera. Loot ruim mesmo. Até agora, a única coisa que eu achei de bom aqui foi uma a uso... De bom não, né? A uso não é boa. Eu prefiro um SMG. Até agora, a única coisa que eu achei de bom aqui foi só uma... Uma... O bazuca não é... Silenciador, né? Ó, pelo menos um negócio de fazer bazuca aqui tem um... Lá o que eu fiz, né? Ó, o pentezinho aumentar também, colocar na... Na famas. Cadê uma C4? Cadê uma dinamite, meu Deus? Até agora nada, tropa. Nada de TNT, nada de dinamite. Como é que eu vou raidar a base de ferro? Bom, galera, eu vou... Já que eu vou sair do jogo um pouquinho agora... O que eu vou fazer? Eu vou deixar meu personagem aqui travado dentro da... 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 Bombishilter, bem. Fiquei com o Bill Resert na cabeça. Agora eu vou falar. Bombishilter acaba falando Bill Resert, né, bem? Daí o Alpha acaba trancando a língua. Aqui! Ó, tem coisa na sala? Tem, ó. Sala roxa tá ali. Eu vou deixar meu personagem trancado aqui dentro, galera. Vamos ver, eu vou ficar aqui pelo menos até uma... Nascer de novo as coisas da caixa. E aí depois eu vou pra base. Ó, e esse cara também é hack. Eu já sei até onde a base dele. É aqui na frente da sala de cartão, tropa. Aqui da Bombishilter. É outra base dele que eu não sabia que tinha. Então ele tem cinco bases, não é quatro, não. Tem uma base dele que é perto da Abandonete. Tem essa... Uma base que é perto da minha. Lá em frente a Bill. Tem outra base deles que é em frente a Abandonete daqui de baixo, perto da Bill. De cima, na verdade, né? Abandonete de baixo e Abandonete de cima. Uma em cada Abandonete tem uma base deles. Nossa, duas ali. Uma em frente a minha base. E a outra que é aqui no gelo agora. E a outra deles que eu já ridei agora, né, próprio. Então já era. Era seis bases, agora tem cinco. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui, né? Porque geralmente os caras ficam no repórter. Se você não olhar em volta aqui, ó. O cara fica esperando você entrar na sala de cartão. Quando você vai sair, os caras começam a te atirar. Beleza, nada de bom. Eu quero pelo menos uma TNT, galera. Pelo menos uma dinamite. Ou uma arma que preste, pelo menos, né? Olha, nada... Meu Deus do céu. Veio um corpo de doze. E aquela munição horrível. Bom, galera, eu vou ficar aqui trancado agora, escondido. Vou esperar resetar de novo as caixas. E aí eu vou pra base. Beleza, tropa. Já resetou de novo. E olha só o que eu consegui, tropa. Uma fama. Bem, é isso, meus. Finalmente conseguiu uma arma boa, né? Uma arma que presta, pelo menos, né, galera? Então vamos já acelerar pra base. Já tinha até deixado o combustível aqui no carro. Eu trouxe o carro com a outra contra, né, tropa? Por causa de hack, né, galera? Então o hack mesmo atirando ali no carro, o carro corre mais rápido que você de a pé, né? Então você tem pelo menos uma chance aqui a outra base deles, ó. Base de hack também, tropa. Só que esse hack não é muito apelão, não. Esse daí eles são mais fraquinhos. Esse daí eles não matam ali no carro. Eles só atiram de longe, né? Se tiver de uso, pistola, se tiver, botar na onde você tiver. Eles vão conseguir te acertar. Beleza, tropa. Cheguei aqui na base. Aqui eu consegui, ó. Famas, tropa. Cadê a minha Famas? Aqui, ó. Famas. Nossa, tava com ela equipada. Então é isso, tropa. A Famas arranca 65 de dano, né? A UZE arranca 45, tropa. A SMG arranca 37. Então não compensa você usar a UZE. Use a...